E aí, senhoras e senhores, tudo bom? Eu sou Tiago Ventura, nós estamos aqui no Teatro de São Bernardo, Teatro Municipal. Dá uma olhada aqui, ó, aqui é o nosso camarim. Eu sou Tiago, não, o Luca Mendes, o Victor Amário da Ferreira. Por que estamos filmando nesse começo? Porque como a gente vai gravar o especial de Natal, nós resolvemos fazer o Amigo Secreto. Então a gente vai sortear agora pra vocês terem o bagulho de saber quem é... Excelente. Bom, então, dá uma olhada aqui dentro. Tá os cinco pontos lá. Santiago, por favor, pega primeiro. Se for com o velho, eu vou embora, hein? Meu Deus. Já pega? Se alguém pegar a si próprio, por favor, a gente pede pra gente... Parabéns, Luca. Parabéns, volta a tu. Eu tinha pegado o balão. Você tinha pegado o Victor Amar? Deixa eu pegar o balão. Eu nunca pensei em ficar em silêncio. Eu nunca tinha pegado você, mano. É sério? Eu tinha pegado o Sancharlau. Eu tinha pegado o Elzi. Incrível. Mas não, de novo. Nada que eu não tenha pegado, Max. Parabéns, Luca. Que isso, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. É que mostra que foi o Amário verdadeiro, né? A gente fez um arco, Sancharlau. Vamos fazer o seguinte. Agora, pra não dar como... Olha lá, olha. Olha aqui. Os cinco. É, a gente vai fazer o seu arco. Ai, eu vou ver. Esse aqui vai ter um arco. E aí, que negócio. Só pensa nisso também, velho. Olha aí, dois. Olha lá. Esse aqui é o meu. Ai, meu Jesus, vem. Eu tirei o meu briso. É, filha da puta. Filho, caralho. Essa vez eu tinha pegado o Victor Amar. Olha que doideira. Cara, eu acho que agora na próxima a gente tem que só acertar, entendeu? A gente tem que só acertar, tá bom. Se der, deu. A terceira que der, deu. Tá bom. Droba. 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 Pode drobar. Bom, terceira tentativa pra vocês verem que o bagulho não tá rolando mesmo. E agora eu vou fazer diferente. Filma aqui no chão. Não, só progresso. Tá faltando um... Deve estar na sacola. Vou pegar esse que sobrou. Santiago puxou ou pega o Santiago puxou ou pega o Santiago puxou ou pega o Santiago puxou. Bom, agora é o seguinte. Se você pegar assim mesmo, pega assim mesmo e acabou. Tá bom? Então, é isso mesmo. É brincadeira. Vai jogar fora? Pode ir. Nossa, ficou revoltado, hein? Não gostou, né? Excelente. Pode jogar fora? É isso que você falou, né? Não, porque alguém vai, ninguém vai, cara. É, não. Também vai jogar fora aqui. Então agora eu começo a ver o de Natal, é isso? É. Bom, então tiramos aqui o Amigo Secreto e começa agora o especial de Natal do Jokes. Podia começar com o Balão Pão. Oou, 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 hein? Oou, oou, oou. Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes. Que bom que curtiu, se não curtiu é pouco. Os cara é tipo eu, pega as ideias mixo. Estou estelando pra vocês, o elenco fixo. Já Ferreira, Lucas Mendes, Santiago Mello, Litor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena. Meu mano, Tiago Ventura, moleque, problema. É isso mesmo, sem demora. Uma salva de palmas que o bagulho começa agora. Excelente! Bom, eu acho que o pessoal de casa e a plateia já percebeu que é o especial de Natal, claro. E a gente iniciou somente com nós três, porque a gente queria... A gente queria transmitir ao vivo a chegada do Papai Noel. Aqui no especial do Jokes. As pessoas já devem imaginar quem é o Papai Noel, né? Exatamente. Aguardem surpresas. Senhoras e senhores, eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas, Vitor Amar e Léo Ferreira! Aplausos. Aplausos. Por mim já acaba aqui Por mim Por mim já acabou o episódio Já tá ótimo Espera só um minutinho Papai no léu Papai no léu E sacão a mar Excelente, vocês gostariam de se apresentar Ou você acha que tá auto-explicativo Acho que todo mundo já entendeu Eu sou o birubiro Isso aí é o que acontece quando a cachumba desce pro saco Essa piada foi ótima Foi ótima, foi muito boa Minha cabeça tá doendo muito Meu Deus do céu Nunca senti tanta dor por conta de um pôr do chapéuzinho Bom Feliz Natal meus amigos Vamos dar um Feliz Natal pessoal em casa Um, dois, três e Feliz Natal Seus drogados Tem que abranger todo mundo Tiago, você é a reina mais fofa que eu conheço Tá maravilhoso, não tá? Tá lindo Cara, você como sacão do Papai Noel tá top Obrigado E Léo Eu nunca te vi tão bonito Dá pra ver o rosto É o primeiro Papai Noel Que tem um óculos de colégio, tá ligado? Isso aqui é pra tabuada Bom, senhoras e senhores Nós somos o grupo Jokes E esse é o quadro Piadas Rápidas Que tem alegrado Todo mundo que conhece aquele urso Que representa a Coca-Cola no Natal Todo mundo sabe aquele ursão velho branco, né? Que ele aparece na praia, às vezes O que diz? Parece que a porra da Coca-Cola Fez um comercial Como é que é o nome daquela série? Lost? Do nada parece um urso polar na praia Tá de brincadeira Bom, senhoras e senhores As piadas rápidas dessa Querida e maravilhosa gravação Começa de San Charles Mello Até Léo Ferreira, Santi Cara, ter crescido em periferia Ir pra condomínio hoje é meio estranho Sabe como é? É, pra caralho Outro dia eu cheguei lá Lá no meu condomínio Tinha uma criança gritando Você quer brincar na neve? Eu falei Tu não é muito nóis pra vender cocaína? Com esse nariz vermelho, né? Falando de Natal Todo ano eu ganho esses vale-presente de Natal Eu acho legal ganhar isso aí Só que tem umas pessoas que são muito cara de pau, né? Eu ganhei um vale-presente da Renner de 10 reais Eu comprei a manga da camiseta Eu adivinto pra vocês que eu fiquei extremamente chateado Quando eu descobri que o Papai Noel não existia, tá ligado? Eu não sei como é que foi pra vocês Mas eu fiquei muito chateado que eu nem fui pra faculdade Minha mãe falou pra mim assim Vitor, sua irmã me pediu um peixe de Natal Eu tô me sentindo meio mal Porque eu não gosto Eu fico com aquele bichinho num lugar fechado Ele não consegue se mexer Só abre o olho pra alguém jogar comida e ele comer Você não sente nada? Eu falei Inveja Noel? Natal lá em Mauá é meio diferente Dumbledore da Índia Vocês gostam de encher meu saco, né? É verdade O Natal lá em Mauá é meio diferente O último Natal que teve lá na vila Papai Noel tava entrando nas casas falando que ia deixar presente Mas tava levando os chuveiros pra trocar por droga É, era isso A gente tem que entender que cada lugar tem um Natal, né? Eu achei muito maneiro porque todo mundo veio fantasiado E o Luca veio de Luca É porque a ideia foi dele Os caras viram um dia eu com essa blusa e falaram assim Ô, no episódio de Natal a gente podia ter tudo vestido de coisa de Natal, né? Aí eu vim com a minha Aí eu peguei e fui procurar as fantasias pra eles Queria saber se vocês gostaram das fantasias Nossa, eu tô muito feliz Cara, eu nunca me senti um duende tão de quebradinha, tá ligado? Parece que eu entrei por acaso Não, aceitar isso aí foi indicação do chef Parece o maluco do pedaço do Natal, tá ligado? Esse duende trabalha no Braz Ai, 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 titia Eu queria fazer uma pergunta pro Papai Noel Papai Noel, você sofreu algum acidente com o seu treinor? Que atropelaram a Rena Algumas crianças vão ficar sem presente esse ano Essa Rena aí eu peguei em Chernobyl Parece Olha, o Léo tem algum problema com você, Santiago, não tem problema, tá? Hoje é Natal e vocês... Ô, Santiago, você não quer dar um abraço no Léo, não? Acho que vai dar pena Acho que é a hora Acho que vale a pena Dá um abraço no Léo, por favor, vai lá Deixa, deixa Dá um abraço, dá um abraço Aí, carai, aí Excelente Boa, boa Só aí, só aí Excelente, senhor, Tiago Vai devagar Vai devagar Vou tomar um rola também Vai devagar Peguei algumas doenças, mas valeu a pena Vamos lá Oi, gente Eu quero aproveitar que é Natal E eu queria pedir, olhando pra câmera Vou olhar pra câmera Se a câmera puder dar um zoom Não muito, porque a cabeça já tá Oi Eu sou o Tiago Ventura E eu sou o idealizador desse grupo Jokes Onde eu tenho a alegria de dividir palco com essas pessoas Nesse ano de 2019, nesse Natal Eu peço que você Caro telespectador Se por acaso um dia Você encontrar com o Léo Ferreira Eu quero que todos vocês Todos vocês Encontrem com o Léo Ferreira na rua E não fale nada Eu só quero que vocês abram e façam assim Cara, se as pessoas começarem a abraçar o Léo A partir de agora, toda vez que ver ele Vai ser o melhor dia da minha vida Por favor E isso Seria um presente de Natal pro nosso grupo Seria muito Então, se você Calma! Se você estiver Calma, deixa eu falar Se você estiver com um amigo Pede para ele filmar Marca a gente 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 Por favor Por favor Hashtag Abraço o Léo Não, não faz isso, cara Por que, Léo? Porque a última vez que teve o episódio da Preda lá As pessoas me trombavam na rua E falavam para eu ler pedra para elas Olha As pessoas falavam Fala a Preda para mim, é isso? É, o cara falou assim Ó, eu lê aqui pedra Que eu vou filmar para minha namorada Mas esse Papai Noel Dá um pouco de dó também, não dá? Parece que ele vai cair na chaminé A criança vai falar Leva um pouco de arroz também Para você comer Você não quer levar uma marmita? Está trabalhando demais Tem chester? Minhas marmitas ficaram tudo no meu saco Olha, estou adorando esse episódio O Léo está cada dia mais bonito, né? Estava passando ali agora Na hora que a gente estava vestindo a roupa, né? Aí passei Só um minutinho que eu faço questão Ele falou Estou vestindo a roupa O maluco falou A cortina Não precisa disso Não precisa disso Estava me trocando Vestindo essa bela fantasia Aí na hora que passei ali Em frente do segurança do teatro Ele falou Tu vai de Dilma Pareceu mesmo, meu amor De verdade Meu amor, posso puxar a próxima rodada? Deus amou Só se o Santiago Fazer um barulhinho de rena Para a gente Não é assim? Não, com o narizinho Com o narizinho Põe o narizinho A rena está engasgada Agora é de um chevette, mano Parece que está pegando no tranco A rena, né? Bom, essa foi a primeira rodada Das piadas rápidas A segunda rodada Começa de Léo Ferreira Até Santiago Mello Léo? Eu não sou muito fã de Natal Eu não sou muito fã de Natal E amigo secreto também Eu não gosto Mas vocês têm ideia Os amigos secretos lá em casa É tão secreto Que metade das pessoas estão presas A mesma rodada Ela fez um negócio comigo Que me irritava muito Ela achava que ela tinha ficado grávida Do nada Do nada A gente estava tendo uma sorveteria Ela fez assim Acho que eu estou grávida Eu falei Do nada? Ela falou Eu conheço o meu corpo, tá? Se põe no meu lugar O que você ia fazer? Se eu tivesse minha barriga inchada Mexendo Doendo Eu ia dar uma cagada Pra mim resolve, entendeu? Lá em Itaboa da Serra Era muito doido Que eu chegava no Natal Porque eu ficava realmente Achando que Que os bagulho Iam melhorar, tá ligado? Eu cheguei pro meu pai um dia E falei assim Pai, qual que é o presente Que eu vou ganhar do Papai Noel? Ele falou Surpresa Falei, excelente Cheguei lá Não tinha o presente Meu pai falou Tcharam Surpreendeu, né? Na minha família A gente nunca teve costume De alguém se vestir De Papai Noel Na festa final de ano Teve só uma vez Que a gente fez isso Quando eu era pequeno E foi tipo a minha tia Que se vestiu de Papai Noel Até porque ela era A única da família Que tinha barba Ah, cara Eu sempre falo Que eu era muito burro Na escola Misericórdia Aí eu vou lá em casa Hoje Meus primos Que ainda estão na escola Ficam fazendo perguntas Difícil, cara Outro dia meu primo Falou assim Qual que é o valor Da hipotenusa Sei lá Transformar quem vê Em pedra Só se fobe Não sei, mas É verdade A medusa, né? É Agora eu vou entender É bom mapear É uma piada Com referência, Santiago Adorei A segunda A segunda Terminou os comentários? Bom, a gente Até pedi pra você Explicar pro Patel O que aconteceu Quando acabou Nosso show De São Bernardo do Campo Que a gente fez Um negócio lá, lembra? Aquela suruba? Tu não lembra? Não, mas vai fazer Acho que tem que fazer, né, Tiago? Tava combinado A gente até trouxe Os negócios aí Bom, no final do show Em São Bernardo A gente tirou O Amigo Secreto Pra fazer o episódio de hoje Então vamos começar O Amigo Secreto Vamos começar Não, mas de jeito bonito Por favor Aplausos, galera Papai Noel Vai buscar os presentes Pra gente Papai Noel Tô parecendo o motoboy Do iFood Cresto ou dente? Caralho Amigo Secreto então, hein, gente Boa Coisa boa Ah, boa, Léo Isso Aí, ó Cara, a reina tá quebrada Papai Noel não sabe abrir o saco Pior Natal Ó Eita Toma Esse é o meu, ó Papai Noel Esse aqui é o meu É o Papai Noel de Maué Esse é pra você Esse é pra você, esse pra mim Esse pra mim Esse pra mim Esse é meu Porra Esse eu vou entregar pro meu amiguinho, né? Amiguinho Secreto Esse é meu, Léo Esse aqui é meu Esse é meu Ué, não entendi Tá E o seu, Thiago? Tu não comprou o presente pra gente? Tá Deve ser que é uma Tchana Aê, plateia, caralho Excelente, me salvaram Cara, eu juro que eu esqueci Caralho, eu esqueci Desculpa, gente O cara que mais tem dinheiro no grupo É o que não comprou presente nenhum Nossa, eu já tava pensando Nossa, eu tava pensando Ai, vamos ganhar uma viagem de excursão Vamos todo mundo porlando Nada Então vamos começar Nós tudo no cheque especial Comprando presente Ai, gente O Léo tava crente Que ia ganhar um curso completo Da Microlins Tcharam Minha calça tá caindo Sua calça tá caindo? Eu não vou aditar, não A calça tá caindo com um saco inchado desse, mano Bom, então vamos começar a entregar os presentes, gente Eu posso entregar o meu, então? Pode, claro Mas antes tem que falar pra gente Quem é seu amigo, né, Santi? Quer falar quem é meu amigo Meu amigo é, primeiramente, é Deus Aleluia Meu amigo, meu amigão, cara Legal Ele gosta de bater um punhetão E ele gosta de uma velha Inclusive Eu queria, o meu presente tem a ver com isso Eu queria assim Porque uma vez O meu amigo foi comer uma velha E ela perguntou Você tem lubrificante aí? Aí ele falou Não Ela perguntou E tem óleo de cozinha? E ele não tinha Então eu resolvi dar um pote de azeite pro meu amigo Luca Aê, maravilhoso Muito bonito Muito bonito Maravilhoso É extra vinde Sexo com segurança Excelente Agora vai escorregar gostoso Aquele gostinho ainda, né? Extra virgem Extra virgem É diferente da onde é que tu come Mas aí Vai ser engraçado Se tiver meio usado já Olha o Tatiago Agora vai escorregar gostoso Depois do episódio do nego catra Perdi a linha, mano Faz o barulhinho da renda Que demais Sou eu agora, né? O meu amigo secreto É um cara É um grande amigo meu, né? Um grande amigo que a comédia me deu É um cara Grande Meu amigo secreto É Santiago Mela Ô, rapaz Olha Vocês vão entender É Mamelado, hein? Mamelado Eu achei que era o Vitor Mamelado Eu não sou grande em altura, mas... Ele não consegue abrir Na verdade, eu não peguei o Santiago Mela Eu peguei o pau do Santiago Mela Não, ficou estranha essa frase Eu ganhei um chapéu de Natal pro meu pau Caralho Meu pau vai sair distribuindo Caralho, Santiago Eu juro pra você, mano Se você... O Santiago tá namorando Eu não sei se você sabia, mas o Thiago tá namorando, né? Nosso cacilho Eu ia achar do caralho, mano Você entrar no quarto da sua mina e falar assim Aí, amor, na moral Ah, ia ser demais, né? Surpresa! Vai, Vitinho, agora você Sou eu, né, Thiago? É Vamos seguir a ordem aqui, ó Vai ser depois do lucro, Thiago? É Você lembra pelo menos quem que você saiu, Thiago? É que aconteceu foi o seguinte A primeira vez a gente pegou o sorteio E aí alguém pegou a si mesmo E aí eu falei assim Gente, não pode pegar a si mesmo Porque dá problema Né? Aí a gente fez a segunda Só que aí na segunda eu peguei o meu E eu acho que eu não vi E aí agora eu tô achando que é o da primeira E não lembro da primeira E eu também não sabia que era hoje o dia da gravação desse daí E aí quando os moleques falaram que é do ano novo Eu falei, bom, se são duas A primeira é do ano novo A segunda, olha É Eu tô chateado que eu não trouxe o meu Tá tudo bem, quer um abraço? Eu esqueci, eu gostaria Ô, não faz isso aí que o Léo fica com inveja Dá um abraço no Léo Então dá um abraço no Léo Desculpa Por favor, deixa que eu segure Dá um abraço no Léo Olha ele, olha ele Não, 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 não Não, meu Deus Eu adoro esse abraço de saco Espalhem amor para Léo Ferreira, por favor Bom, agora é minha vez Você parece uma noiva, bicho Pegue O meu amigo secreto O meu amigo secreto Ele Quando ele foi nascer A mãe perguntou para o médico Doutor, é menino ou é menina? E o doutor falou É uma flauta Ele é um cara Como é que eu posso dizer? Precisava de um biotrônico fontura Precisava Precisava comer uma sustância Para ficar mais forte Mas é um cara que eu gosto muito Sabe? E então eu dividi meu presente em duas etapas para ele A primeira etapa do meu presente Eu queria Que o nosso operador de som soltasse um áudio, por favor Que eu trouxe É uma pessoa muito especial Que é a dona Vilma Que é a mãe A mãe Do Léo? A mãe de Léo Ferreira Você não fez isso? É sério? É natural, né Tiago? Porra, solta o áudio então Aí Victor Aqui em casa todo mundo curta o seu trabalho A gente acha você muito fofinho Principalmente meu marido Esse dia você fez uma piada no Jocos aí zoando o Léo E ele gritou aqui Chupa palito Chupa palito Queria aproveitar para mandar um beijo para a família do Léo Tá bom? Obrigado a dona Vilma pelo áudio Beijo para todos vocês Em homenagem a essa família maravilhosa que eu amo É... Eu trouxe um presente aqui para você, Léo E eu... O cara estava abrindo o presente do Léo Aí vocês vão entender porquê Deve ter de comer, né? Isso aqui é para você deixar na parede da sua casa Onde vocês quiserem Eu trouxe uma cueca minha Autografada para a sua família Aí, Léo Aí Aí, Léo Pega, caralho Pega É seu presente, Léo Aí, Léo Aí, Léo Tem uma dedicatória, Léo Tem uma dedicatória Mostra que vai demorar para ver o tamanho Por favor Não, pode ler, Léo É uma dedicatória Me ajuda Eu segura, eu segura Eu segura esse banner aí Para toda a família Ferreira Que? Lembrem de mim PS Guardei o meu cheirinho Ah Eu sei o que é de Natal De Natal E o seu Léo Que eu acho que eu já sei quem você escolheu Ai, gente Não acredito Nossa Tá bom Tá bom Mas vamos lá É um cara Que é um grande irmão Que a comédia me deu Bonito É um cara que me ajudou muito Bonito também Muitos momentos da minha vida Muito bonito Tirando nas viagens Que a gente viaja junto E aí a gente vai meio que apertado Pode ser a cabeça ou a barriga Ainda tá em dúvida A gente viaja de ônibus E aí ele fica pedindo Para eu trocar de lugar Porque ele fica falando Sai Meu braço tá formigando Meu amigo é o Vitor Amar Ô, muito obrigado, Léo Muito obrigado Pode segurar para mim, por favor, Thiago? Antes de você abrir Eu queria falar que esse presente Foi feito com muito carinho Ele foi feito à mão Eu que fiz Fiz, peguei medidas e tal Entrei em contato com a tua mãe E ela me passou as medidas Eu não sei se pode ficar muito apertado Ou alguma coisa do tipo Mas espero que sirva Excelente É a camiseta do Chaves É a vila inteira Ô, Amar, não fica triste não Que dá para a gente largar, tá? Eu acho que ia apertar um pouco nos braços Mas eu gostei muito, Léo Obrigado mesmo Eu vou dar outro abraço nele Por favor, por favor Não, por favor Junto com o presente Ele fala não precisa Eu adoro Não precisa, não precisa Não precisa, não precisa Não precisa, né? Obrigado Obrigado, Vilão Adorei Você deu uma baby look para ele Eu fiquei Muito feliz E Eu queria dizer para vocês Você podia vestir, né? Você podia vestir, né? Já agora? Já pode vestir Vamos vestir para a terceira rodada Nossa, mas é que estão com esses bagulhos tudo aqui Será que vai? Vai, claro que vai Não, eu só não entendi O Thiago se pegou então É isso, né? Então, eu acabei de perceber Que eu me tirei E o meu presente são vocês Consegui me livrar dessa Thiago Ventura, vereador de São Paulo ano que vem Virou o Rei Momo agora Parece um coroinha Coroão Ele parece aquele espantalho do Fandangos Largo, tá ligado? Aquele Fandangão Maior Caralho, as mangas estão curtando, bicho Estou me sentindo a grávida de tal bater Ai, caralho Posso puxar a última rodada? Total piagem, gente De verdade Parabéns, mano Parabéns pela produção do Jokes Que arrumou a porra toda para nós Um salve de palmas Que maneiro Ah, podia vestir, hein, Léo Com o cheirinho dá para vestir, hein, Léo Vai fazer de cortina, né Vai vestir, Léo Não Veste, 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 veste Veste, veste, tem que vestir Tem que vestir, Léo Ai, estou tão feliz Com certeza Beleza? Melhor freada do que batida. Olha que... Nossa, que dia bom. Não acredito. O que que é isso? Ai, Léo, tá com pau durão, mano. Cara, ai, Léo. Ai, ladrão, só porque a gente tá na quebera, você veio trepado? Olô. Ai, eu não sei se assinou todos os paguinhos, mas tá com o pacote pronto, hein. Papai Léo trouxe o peru aqui. Pô, tu botou meu azeite de oliva aí dentro? Caralho, o Santiago ficou puto agora, cara. Se eu tô de moda, eu passo pelo cantinho da lombada. Senhoras e senhores, essa é a última rodada, começando agora de Santiago Mello até Léo Ferreira. Cara, esse dia eu tava lá na Paulista e eu vi um bando de véio com camiseta da Seleção e eu sou meio surdo, né, acho que vocês sabem um pouquinho, isso me atrapalha às vezes. Vi um monte de véio com camiseta da Seleção, eu ouvi, pela volta da dentadura, eu olhei assim, como que esses véio todos perdeu a dentadura ao mesmo tempo, cara. Eu olhei, ah, ditadura. Porra, faz mais sentido procurar dentadura, só véio, bicho. Eu nunca gostei muito de Papai Noel porque quando eu era pequeno a mãe falava assim, ó, se tu não se comportar, o velho do saco vai te pegar. Aí chegava o Natal, ela me levava no shopping e me colocava no colo do Papai Noel. Que é um velho com saco. Aí ele falava, se comportou? Eu falava, pelo jeito não, né? Teve um dia que eu fui levar minha sobrinha Yasmin pra ela tirar uma foto que o Papai Noel do shopping tá bom, tá ligado? E aí, enquanto faltavam umas duas, três pessoas, eu tava bem pertinho já do Papai Noel assim, aí eu presenciei esse diálogo aqui que foi foda. Uma criancinha de uns oito anos sentou no colo do Papai Noel e falou, ai, Papai Noel, queria uma bicicleta. E o Papai Noel tá bom, falou, está osso. Aí a criança falou, suave, eu sei que não tá fácil pra ninguém. Uma prima minha pediu pro pai dela um narguilho de Natal. E o narguilho é uma invenção de jovem, porque só o jovem é tapado pra inventar essas coisas, entendeu? Só o jovem é tapado o suficiente pra misturar duas coisas horrorosas, que é cigarro e melão. Eu sei que eu já tentei comer os dois. Vovôzona não é fácil, né? Saco sem fundo. Aí, outra coisa que eu odeio no Natal... Toda vez que ele fala dá vontade de rir de verdade, né? Não tem por quê, cara. Outra coisa que eu odeio no Natal é o negócio da caixinha de Natal. Sabe? Porque eu sou pobre, caralho. Então o lixeiro chega lá em casa e fala, é, tem uma caixinha de Natal? Aí eu vou lá e entrego um currículo pra ele. Senhoras e senhores, nós somos o Jokes. Esse foi o episódio de Piaras Ávrias. E, na verdade, deixe seu like na moral e Feliz Natal! Vai, caralho! E aí a gente vai fazer um amigo secreto que a gente tirou os nomes no outro show que a gente fez, então ninguém sabe quem pegou quem, é... É? Tava tudo escuro lá no dia, a gente não viu? Eu comi o Léo, tenho certeza. O melhor era o Amar também, aquela bunda gorda não era do Léo. Ai, quebrado, esse bagulho de eu não saber os bagulho me deixa meio chateado, sabia? Porque agora eu fiquei sabendo que eu ia ter essa roupa aqui, você acredita? Fuzão, esse chapéu tá apertadão, velho. Cara, eu vou desmaiar a certeza, porque já tá prendendo o sangue na minha cabeça, cuzão. Senhoras e senhores, esse grupo é o Grupo Jokes e começa agora mais um epiódio... Epiódio. Tá apertando mesmo a cabeça o negócio. Cara, o bagulho tá doendo muito. Nossa, senhoras e senhores. Essa é a terceira e última rodada do Jokes, começando agora. Puleu. Perdão. Perdão. Perdão.